Olá pessoal aí do canal, Pedro Florencio. Estamos aqui pessoal, uma feira de animais aqui em Itabira, Pernambuco. Parece que acontece todas as quarta-feira, hoje dia 20 pessoal, dia 20 de março de 2024. Vamos mostrar mais uma pesquisa para vocês caprindo e ouvindo aqui, beleza? Fique por dentro dos preços aqui pessoal. Olha, hashtag para vocês aqui, mercadoria boa. Essa mercadoria aqui é do seu patrão? Olha só, olha aí, duas fêmeas e um macho aqui. É tua aqui, a gente põe essa aqui? É, 1.500 conto. Olha aí pessoal, duas fêmeas e um macho. Qual a raça mesmo aqui? Morada nova, né? É, morada nova pessoal, olha. Olha aí, morada nova, 1.500 conto aqui, 1.500 conto um pelo outro aqui, 2 fêmeas e um macho. Macho é esse aqui, viu? Olha aí, e ele também está com essa aqui, né? Olha, 8.500 os três. É 3 fêmeas não, não? 1 fêmea e 2 machos. Fêmea e 2 machos aqui, ó. 8.500 aqui, viu a pedida? 8.500. Amigo, quer deixar o contrato não, se alguma pessoa interessar? Só aqui na feira mesmo. Só na feira, né? Valeu, obrigado, viu? Valeu. É isso aí. Bora, Daniel. Está bom mesmo? Olha os cabritos bons, gordos. Só vou comer a buchada dele, hein, Daniel? É bom. Olha aí, os cabritos bons bons. 4 machos, né? É, 4 machos. 4 machos. Olha como aqui, Daniel? A 160, viu? Olha aí pessoal, 160 aqui, nosso amigo Daniel, viu? Olha. Os cabritos bons bons, gordos. Olha. Aqui é a primeira, viu? A 160 aqui para vender, viu? É isso aí. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado. Paulinho, hoje não foi para o meio ali não, Paulinho? Não, eu estou com uma cabritada amarrada para tirar daqui. Já venho um bocado e dei um bocado aqui. Cabritada boa, hein, Paulinho? É isso aí. Olha. Tudo macho ou tem alguma feira no meio? Tudo macho. Tudo macho. Tudo macho aí, pessoal. Cabritada boa que acabou de criar, viu? De 100 a 250 tem tudo. Partiu de 100 aqui. De 100 a 250. Olha aí, pessoal. De 100 a 250 já tem cabrita aqui, nosso amigo Paulinho, viu? Olha. Partiu de 100 aqui, viu? De 100 até 250, que é esse maior ali. É o nosso amigo Paulinho. Essas ovelhas aqui é tudo, não, Paulinho? É não. É não, né? Só está com os cabritos mesmo. Quer deixar o contato, Paulinho? 96, 31, 86, 29. 96, 31. 85, 29. 85, 29. Vou falar com o nosso amigo Paulinho. 87, DDD, viu, pessoal? Olha aí. Vamos comprar uma cabritada boa aqui, ó. Só entrar em contato aí. Olha, Paulinho. Ferreirinha. E hoje aí a partir de quanto, Ferreirinha? Olha, mercaderia do nosso amigo Ferreirinha. Eu vou no rebanho. Quanto é esse rebanho, viu? Aqui e ali, a 300. Olha. A 300, pessoal. O molequinho vai de graça. Venda a 300. Olha. Venda a 300. Que é, toma conta aí. Olha, é a 300 pelo outro. Tem fêmeo, tem macho também no meio. Macho tem uns três. Tem uns três machos no meio. Estou vendo os grandão aqui, ó. Aquilo ali é macho. Olha. Isso ali, ó. Ali tem macho. Deixa tudo fêmeo aqui, pessoal. Ele vende aqui o caixa aqui a 300 contra um pelo outro, viu? Outro. E ação boa. Ferreirinha pediu deixar o contato, Ferreirinha. Deixa o contato pro pessoal, mano. Contato é esse. O MEI é aqui. É do sítio, aí não pega celular. Procurar o Ferreirinha aqui na feira, né? É isso aí. Olha o Ferreirinha, obrigado. Isso aí. Tico tá por aqui, ó. O que é esse, meu amigo rei? Tico. De 900 pra estar mesmo. Olha. 9% aqui, pessoal. 9% a pedido aí, ó. E aí, cara? Tá negociando mais Ferreirinha, né? A Copa tá negociando mais Ferreirinha ali. Deixa eu ver essa criação aqui, pessoal. Cabeçinha preta. Olha. Olha aí. Isso aqui é tudo macho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ele tá negociando mais um rapaz ali. É tudo macho. Sem macho aqui, pessoal. E aí, amigo, tá bom mesmo? Primeiro. Ah, como é, amigo? Três e vinte. Três e vinte. Trezentos e vinte um pelo outro aqui, pessoal. Tá. Trezentos e vinte aqui um pelo outro, viu? Seis machos, viu? Olha aí. Seis machos. A trezentos e vinte a pedida aí, viu, pessoal? Bora. É isso aí. Meu amigo, valeu. Obrigado. Quer deixar contato, não? Não. Só na feira mesmo, né? Só na feira. Valeu. E aí, gente? Tá bom mesmo? Dois firme, hein? Dois firme. Dois firme, pessoal. Dois firme aqui, ó. Ah, como, hein? Sete cento. Sete cento. Sete cento. Sete cento. Tô melhor. Tá bom mesmo? Tô melhor. Olha aí, pessoal. Sete cento. Sete cento aqui é a ajuda. Primeiro. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu. Bola, Dão Bonito. E aí? Tá bom? Bola, Dão Bonito. É capa... Inteiro. Inteiro. Bola, Dão Bonito. Deixa eu mostrar aqui pra nós ver. Olha. Bonitão, hein? Olha. Olha pra cá, pra nós lhe ver. Você não quer fazer imagem, né, rapaz? Bonito, peça a Deus, viu? Olha. Bola, Dão Bonito, viu? Olha, Dão Bonito, viu? Mil. Mil reais aqui, pessoal. Olha, Dão Bonito. Olha, reprodutor, viu? Mil. Mil reais aqui, esse boda. Olha. Bola, Dão Bonito, viu? Olha aí. Mil reais. Olha, Dão Bonito. Tá com mais raiz, só com ele mesmo? Só com ele mesmo. Quer deixar contato, não? Só aqui na feira minha. Só na feira, né? É. Valeu, Diguinho, obrigado. Da hora, meu filho. Também tem umas cabras boas aqui, pessoal. Beleza? O movimento da feira é esse. Pessoal, a gente vai falar aqui do patrocínio. Logo em seguida, a gente continua a pesquisa, beleza? A gente aí tá com apoio aí, pessoal, da Tônica Autopeça, né? A Tônica Autopeça que trabalha com peça nacional importada, lataria, acessórios, farolhos, lanterna. Trabalha com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade. A Tônica que ficou localizada na Avenida Mano Alborba, Gazeira, Pernambuco. Passa uma visita ou então liga pra fazer o seu orçamento sem compromisso. Tônica Autopeça, melhor preço da região, viu? Passa lá e confere. Também tamo com apoio aí, pessoal, da INA Rações. A INA que é uma empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí de nutrição animal. Você prestou de ração com alto preço e qualidade, você vai encontrar na INA. Lá você vai encontrar todo tipo de ração para seu animal. Inclusive aí, ração para bom em confinamento e não precisa o almoço. Prestou de ração? É só entrar em contato aí, beleza? INA e tapetinho de nutrição animal lá de tapetinho. Se você quer bombear água de forma econômica eficiente aí, a Agrotec tem uma solução em bomba solar. Bomba solar que utiliza energia solar para fazer o bombeamento totalmente independente de rede elétrica, com alta eficiência e sustentável. Quer saber mais? Entre em contato pelo nome 879989101. Agrotec Bomba Solar lá de São José do Egito. Deixa só pagar a sua conta de energia por você, beleza? E o canal Pedro Florença, em parceria com a Prisma, posso trazer uma super novidade, que é o serviço de marcação de postos ateseando um aparelho geofísica. Com esse aparelho aí, os técnicos da Prisma vão expressar o raio-x de subsolo da sua propriedade e vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água. E também aprofundado que a perfuração deve atingir. Vale de dativo no escuro, escolha de serviços especializados, vão aumentar a chance de sucesso na perfuração do seu posto. Entre em contato com a Prisma pelo nome 839-9866-1313. Quem for inscrito aí no canal Pedro Florença vai garantir um desconto especial nesse serviço. Prisma, posso trazer a Campina Grande do Paraíba. E você que pensa em construir e reformar, é com a Pitbull empreiteira limitada, pessoal. A Pitbull que trabalha com acabamento de gesso e obras em gerais. Pode abraçar o nosso amigo Marcio Leite e a todos aí que fazem a Pitbull empreiteira. E vamos continuar a pesquisa aqui, beleza? Feira dentro de uma gente, tá abrindo todas as quartas-feiras. E aí, amigo, tá bom bem? Um, dois ovelhos boas, pessoal. Qual o preço do ovelho, amigo? 850, dois. 850, pessoal, as duas aqui, ó. Graças a Deus, o vídeo é boa aqui, ó. 850 aqui, ó. Isso aí, de uma amiga aí. Vai, obrigado, viu? E aí, meu patrão? Como é que tá as coisas boas? Tá bom. Graças a Deus. Olha aí, pessoal. Olha esse carneirão bonito, viu? Só o manso de cora, viu? Só o manso de cora, viu? Só o manso de cora, viu? Deixa eu mostrar o outro também aqui, pessoal, viu? Olha. Os carneirão bonitos. Tá pedindo quantos nos dois, patrão? 2.100. 2.100. 2.100 a pedida aqui, viu, pessoal? 2.100 a pedida aí, ó. Dois carneirão bonitos aí, benze a Deus, viu? Patrão, não tem contato pra deixar, não? Se alguma pessoa interessar, só na feira mesmo, né? Valeu, obrigado, viu? Olha aí, Jorge já vai com a carrada de bota. Comprou tudinho, Jorge? Tudo. Aí tá certo. Não vira aqui, pessoal. Movimento da feira é isso aqui, ó. Olha o nosso amigo Nenê. Bora, Nenê. Oi. Vai bom. Solta com esses dois aqui, Nenê. E os quatro ali. E o preço aqui, Nenê? 950. 950. Quatro fêmeas, hein? Quatro fêmeas e aqui dois machos. Dois machos. Esses dois machos é quanto? 450. 450, pessoal. 450 aqui a pedida, viu? Nosso amigo Nenê lá de Serra Branca. Valeu, Nenê. Valeu. Um abraço. Tô melhor, graças a Deus. É isso aí. Onde eu tá aqui negociando as cabrinhas, pessoal? Tá negociando não, pessoal? Deixa ele negociar, né? Vou ver isso aí. Ó o bordo, ó o bordo. Inteiro, o bordo inteiro. E aí, patrão? Ó o bordo aqui, ó. Ó a criação aí. Deixa ele desamarrar ali pra gente ver o preço aí que tá certo. Se você não for inscrito aí, se inscreve, deixe seu joinha, curte e compartilha aí pra contar o que você viu. É, é interesse o bordo, viu, pessoal? O bordo inteiro aqui, ó. Qual o preço desse bordo, meu patrão? 450. 450 aqui o bordo, pessoal. 450. E as cabrinhas? As cabrinhas é 250 aqui ali e essa outra é 250. 250 essa aqui, pessoal. E 230 essa outra aqui, ó. Essa é a criação aí. Nossa amiga. Olha, meu amigo, obrigado, viu? Eu não giro aí, pessoal. Olha como é que tá o movimento da feira. Perdendo mais tabeira todas as quarta-feira. Dando mais um giro por aqui, ó. Ó. Tô negociando aí essa criação. Forte abraço, Jessica Nayara, Vitória Vaqueira. Dando um forte abraço também aí pra Dona Helena, seu filho Zé Manoel. Eita, pedrão, manda um aloe pra teu filho, rapaz. Pra quem? Meu irmão. É Pedro o nome dele, é? É. Pedrão, forte abraço. O tempo tá lá, Zizinho. É, direto. Na hora, valeu. E aí, meu patrão, tá bom mesmo? Primeiro, né? Tá melhor, rapaz. Tô melhor, graças a Deus. Olha aí, pessoal, a criação dele aqui, ó. Olha. Aqui tem fêmeo, tem macho aqui, pessoal. Olha. Passa aí pra nós ver aqui. Nosso amigo Jairson tá por aqui. Vento potência. Olha aí. Sempre trazendo as criações. Boa aí o pessoal na feira aqui, ó. Olha. Olha as fêmeas. Tem macho também ali, ó. Andando um giro aqui. E o preço da criação hoje aí, meu patrão? A partir de todo o preço, né? A partir de 250, tem. A partir de 250 hoje. Olha aí, pessoal. A partir de 250 aqui hoje, né? Criação. Essa aqui também é tudo? Essa aqui? Não. Só essa aí mesmo, né? A partir de 250, viu, pessoal? Ó. É isso aí. Meu patrão, valeu. Obrigado, viu? Obrigado. E aí, tá ali, ó. É isso aí, viu, pessoal? Um pequeno vídeo aí pra vocês aí. Assista lá também o canal aí, Peter, Forrest, todo o povo. Pode abastar aí. Vão me dar modo de peço, figura de peço, do doutor divulgações. Peter, semis, a pé do céu. Fabinho na bolo, lá já pra cá. Ó, isso aí. Ó, ó. Obrigado.